Olá pessoal, recentemente eu publiquei um vídeo desse dispositivo que é o Sonoff Mini R4, o menor relé que eu já testei aqui no canal. Agora vou trazer um novo lançamento que é o Sonoff Mini L2. Para quem não conhece, o Sonoff Mini L é a linha que não precisa de neutro e também é Zigbee. Esse dispositivo é bem completinho e extremamente pequeno. Agora sim você vai conseguir colocar as suas caixinhas tranquilamente sem ter que fazer nenhuma adaptação. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo da instalação e a integração no aplicativo. Então bora para o vídeo para conhecer em detalhes esse lançamento da Sonoff. Antes de começar esse vídeo eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e também me siga no meu Instagram, eu deixo o link na descrição do vídeo. E apenas 16% das pessoas que estão assistindo os vídeos são inscritos, dê essa força aí, se inscreva aí no canal, beleza? Eu também tenho alguns grupos do WhatsApp e do Telegram que sempre por não encontrando produtores em ofertas, eu vou divulgando nesses grupos e acompanhe por lá também. Então esse aqui é o Sonoff Mini R4, que é a linha Xtreme, então tem vários dispositivos aí, é bem pequeno. Esse aqui também é o Mini Xtreme, que é o ZB, é o Zigbee 3.0. Esse aqui eu já publiquei o vídeo aí, eu deixo no card para vocês acompanharem. Isso aqui é a caixinha de rabo para cima. Olha só, que produtinho bem pequenininho, né? Tem aqui o manual de instrução, passo a passo como fazer toda a instalação, a integração, manual, tem a versão em português. Vem muito bem protegido, olha só como ele já vem. Olha isso aqui, vou tirar o Mini aqui também, o normal. O Zigbee geralmente vem nessa caixa laranja, né? O tamanho mesmo do Mini, Mini L e aqui o Mini R4. Comparação com os anteriores, olha só o tamanho. Esse aqui é o Mini 2. Nem se compara, bem diferente. Até em comparação com outros dispositivos da Tuya, então esse aqui é um dos menores que eu tenho aqui. Olha só, bem pequeno mesmo. Nem se compara no tamanho. Cabe dentro das caixinhas de uma tomada tranquilamente. Como é um dispositivo sem neutro, ele vai ligar somente a fase, tá? Eu tenho aqui L-OUT, que é a saída de energia, o L-IN, que é a entrada, onde vai entrar a fase, S1 e S2, onde vai interruptores. Basicamente é isso. Aqui eu tenho um LED de indicação de ligado ou desligado, ou mesmo configuração de rede. E aqui um botãozinho para ligar e desligar. Você liga e desliga fisicamente. O modelo dele que é o ZB Mini L2, ZB de Zigbee, que tem o Mini L1, que é o sem neutro, e agora o Mini L2. Conexão Zigbee 3.0, produto bivolt, funciona de 100 a 240 volts. Esse já tem uma diferença do Mini 4, que o Mini 4 é de 10 amperes. Esse aqui é somente 6 amperes. Mas acredito que para iluminação não vai atrapalhar muito. Por exemplo, o Sonoff TX tem 2 amperes de saída, então não vai atrapalhar em nada. Eu vou fazer a ligação e a instalação dele para a gente fazer alguns testes. Ah, lembrando, eu testei alguns hubs. Funciona nos hubs da Sonoff. Todos os hubs que eu tenho aqui da Tuya também funcionou normalmente. Beleza? Olha, prontinho. A instalação é muito simples de fazer. Estou aqui com a saída que está vindo para a lâmpada. A fase está entrando aqui no L-IN. E aqui no S1-S2 está com os cabos aqui do interruptor, interruptor físico. Esses cabos aqui, a espessura não importa, tá? Porque é somente contato, não passa energia por esse S1 e S2. Estou ligando com interruptor simples, mas também pode ligar com paralelo ou intermediário. Dá para fazer tranquilo. E aqui, o neutro, estou jampando direto para a lâmpada daqui. Então nem passa direto. Mas você precisa ter algo fechando o circuito, tá bom? Então, ou seja, se eu ligar somente a fase aqui, não vai funcionar. Porque o outro lado precisa também passar pela lâmpada ali, enfim. Com o aplicativo E-Link aberto, vou procurar o hub. Já tenho aqui, não tem nenhum dispositivo associado. Clicar em adicionar. É só aguardar. Primeiro, verifique se ele está em modo de pareamento. Se o ledzinho aqui está piscando. Como ele mostra aqui que está piscando, aqui está bem claro, não dá para ver direito. É só aguardar. Ele já encontrou. A Alexa também já encontrou, já mostrou o nome tudo certinho ali. Basta clicar em próximo. Ele já apareceu aqui. Já consigo ligar e desligar por aqui. E aí já mostra o dispositivo. Já liga e desliga. E a atualização é instantânea. Aqui na parte de baixo eu tenho agenda. Consegui colocar um agendamento aqui para os horários que eu predefinir, ligar ou desligar, quando vai repetir. É só escolher os dias da semana. Você seleciona e clica em salvar. Aqui embaixo eu tenho o timer. Consegui adicionar o timer e a ação que vai ser, ligar ou desligar. Mesmo que tem nos outros dispositivos da Sonoff. E a outra opção aqui é tempo em loop, que vai ficar ligando e desligando nos horários predefinidos que você faz ali. Aí clicando aqui nesses três pontinhos, tem o nome, consigo alterar. Vou alterar aqui para a gente dar os comandos de voz. Deixar só como Mini 2 aqui. Clica em salvar. Tem aqui a última versão. As plataformas aqui que são compatíveis, né? Alexa, Google, EFTTT, Smartfinks e outros aqui que eu não conheço. Atribuir a um local. Às vezes você tem várias salas, você atribui direto aqui. Registro. Você vai mostrar os horários que ligou e desligou. Estado de inicialização. Você pode definir caso a energia acabe. Como que vai voltar? Ligado, desligado, desligado ou lembrar o último estado. Modelo, o ID dispositivo, fabricante e a última opção, excluir o dispositivo. Basicamente é isso aqui, tá? Algo simples, um contato de liga e desliga. E aí também funciona com os comandos de voz, assistente ali, Google, Alexa, também funciona perfeitamente, tá? Ligar Mini 2. Tudo bem. Funcionamento aí, muito bom. Desligar Mini 2. Tudo bem. Aí eu consigo ligar pelo aplicativo, desligar fisicamente e também ligar e desligar pelo interruptor. interruptor físico e no aplicativo vai sempre atualizando. Então é um produto bem completinho, tá? Não tive nenhum problema com esse produto. Funcionamento perfeito. Então era isso que eu tinha mostrado nesse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!